E aí, meus amigos, mais um vídeo. Esse vídeo é pra falar do novo celular e da firma, certo? O sacasar aqui me deu, só que ele falou assim, depois você me paga. Eu falei, ué, você não tá me dando? Depois você me paga. Depois eu pago, né? Não tem data. É um moto E6S. Eu não manjo de celular, a pessoa que acompanha o canal sabe que eu não manjo, certo? Câmera traseira dupla. Pesado, hein? Tá aí, ladradorzinho básico, né? E o fone. Não, melhor que o fone do Play 4. Pelo menos eles veem que a gente tem duas orelhas, né? O do Play 4 é só um lado só. Realmente eu não sei o porquê. Eu coloquei na capinha. Essa capinha que eu tava falando pra você, meu canal. Né? Até atrapalha aqui, depois tem que dar um jeito aqui, certo? Fica ruim pra pôr no bolso? Fica. Fica feio? Fica. Mas não quebra a tela, né? Tanto que o meu, né? Como eu já disse, eu não ligo muito pra celular, né? Uso mais pra gravar, pra conversar com os amigos, clientes, certo? Então eu não ligo muito pra esse negócio de memória, capacidade de não sei o quê, pra pôr o jogo. A imagem normal dele, depois eu quero ver a selfie, porque eu uso mais selfie. Vamos ver a selfie. A mesma luz, né? Fica assim desse jeito. E agora vamos ver o som, né? Porque apesar que eu uso hoje em dia mais o microfone e tal, mas se eu for em algum show e quiser filmar, eu quero saber. Porque o meu celular até que fica com a imagem razoável, mas o som fica estourando. Mas aí eu teria que testar com algum barulho, né? Vou testar só com o violão mesmo, que é o que tem aqui agora. E agora vamos ver o som. E agora vamos ver o som. Então é isso, pessoal. Eu uso o celular só pra isso, pra filmar, conversar, certo? Então, essas são as configurações que eu vou usar, né? Não me interessa as outras coisas, certo? Obrigado, Sakazaki. Vou pagando aí conforme der. E um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!